Olá amigo mecânico, este é O Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Se você quer enviar a sua dúvida, deixe aqui nos comentários o vídeo ou mande para redacal.com.br. Vamos para mais um programa, professor? Lali, é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Primeira dúvida de hoje é do Rafael. Tenho um no Fire 2010 e está com a plana do cabeçote muito baixa. O que eu faço? Monto com a junta original ou coloco duas, professor? Rafael, esse cabeçote está morto, fora de medida, substitua-o. Muita gente ainda no mercado faz essa prática de colocar juntas enormes ou então duas juntas para compensar essa plana excessiva que foi feita no cabeçote. E isso pode trazer problemas, né professor? Sem sombra de dúvidas que podem ocorrer consequências. Uma delas é a detonação. E aí o serviço que teoricamente o mecânico faz para ajudar o cliente, né, para fazer o carro do cliente andar, acaba não durando nada e criando outro problema para o cliente e para o mecânico que vai ter que refazer o reserviço. E aí você, amigo mecânico, vai criar um problema para você. Melhor evitar, né? Claro, não tenha dúvida. E a gente da revista O Mecânico quer saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Como você tem tratado esse tipo de problema na sua oficina? Coloque aqui nos comentários e vamos criar um diálogo técnico para engrandecer o setor. Beleza, professor? Sem dúvida. Próxima dúvida, Lu Martins Cruz. É verdade que colocar aditivo na gasolina comum por conta própria, desde que na medida correta, será melhor que abastecer com gasolina aditivada, professor? Que tipo de aditivo? Limpeza? Aumento de octanagem? Colocar aditivo? Para quê? Cuidado, às vezes o molho pode sair mais caro do que o peixe. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Muita gente acha que a gente fala como se fosse o mundo perfeito, mas já fizemos muitas críticas a combustíveis adulterados aqui no canal. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe disso. E a gente sabe que muitas vezes os postos passam longe de serem idôneos e vendem gasolina comum como se fosse gasolina aditivada. E por isso esse tipo de comentário surge e as pessoas querem se preservar. Mas também a gente tem que colocar num ponto que se a gente assumir que tudo é ruim, a gente acaba não vivendo, quase. Então a gente faz o seguinte comentário, a gente faz a seguinte recomendação. Procure postos idôneos na sua comunidade, faça a propaganda de quem trabalha direito e a gente tem certeza que isso vai começar uma mudança de cultura no setor. Vai ser do dia para a noite? Não. Vai ser rápido? Não. Mas tem que começar de algum lugar e vamos tentar aos poucos e a gente faz a nossa parte, né professor? Não tenha dúvida. Próxima dúvida do Romulo Oliveira, mais uma vez aqui conosco. Professor, pelo fato de o álcool poluir menos que a gasolina, ele contamina menos óleo? Outra dúvida, se rodando somente no álcool, dá para prolongar uns dois, três ou mais meses na troca de óleo do motor. No caso, falando de óleo 100% sintético. Olha Romulo, realmente, a queima do etanol libera uma quantidade um pouco menor de carbono do que a gasolina. No entanto, ele libera um outro produto que quase não existe na queima da gasolina, que são os aldeídos. Ou seja, poluição existe. No entanto, com produtos diferentes. Como a queima do etanol não forma carvão, o óleo lubrificante tende a ficar um pouco mais claro. Mas isso não quer dizer que ele não está sendo atacado pelos fumos originados pela combustão desse combustível. Então, aumentar o período de troca só pelo fato de estar se utilizando etanol? Negativo. Obedeça as recomendações e os períodos da montadora. Próxima dúvida do Luiz Felipe. Professor, fui com meu avô trocar o óleo do carro. É um Fox 1.0 2011 EA111. Em um centro automotivo, e quando o mecânico me questionou sobre o porquê de usar óleo original Volkswagen, eu falei para ele que era por causa da norma 502-50500. E ele falou que essa norma não importava. Sendo que eu expliquei para ele que esse tipo de motor é muito rígido em questão de qual lubrificante usar. E no próprio manual diz para usar essa norma. Queria saber do senhor se isso realmente importa, também tendo em vista os inúmeros relatos de problemas com lubrificação, professor. Olha, Luiz, essa é uma questão que não deveria nem ser discutida. Os motores Volkswagen são muito sensíveis à qualidade do lubrificante. O chão de oficina tem mostrado muitos problemas provocados pela não utilização do óleo recomendado. Entre eles, formação de borra, problema nos acionamentos dos tuchos hidráulicos e até mesmo rompimento do filme de lubrificação. Não vale a pena. Esses motores EA111 principalmente são muito sensíveis com relação a essa questão. Como o professor disse, não deveria ser sequer discutido. E queremos de novo saber a opinião de você, amigo mecânico, como que você tem lidado com essa questão. Então, nós queremos que você comente a respeito para a gente também se informar. Mas eu gostaria de fazer só uma observação. O amigo Luiz Felipe, ele falou de centros automotivos. Mecânicos independentes sérios sabem que questões comerciais não devem se sobrepor à técnica. Então, muito cuidado na hora de recomendar um produto por uma questão comercial, ao invés de recomendar o produto adequado. Recado dado. Próxima dúvida do Felipe. Tenho um Voyage 1.6 ano 1314. Após pegar uma estrada por um tempo de 30 minutos, quando parei o carro e o motor continuou ligado, apareceu uma mensagem de erro de pressão de óleo. Desligue o motor. Rodando dentro da cidade, essa mensagem não aparece. Só ocorre mesmo após um certo tempo de viagem, em rotação alta. Quando paro, mostra a mensagem. Se eu voltar a acelerar novamente, a mensagem não mostra mais. O que pode ser? Professor, me permita? Motor EA111 aí, né? Felipe, que lubrificante você está usando nesse motor? É o recomendado pela Volkswagen? Se não for, substitua imediatamente esse lubrificante. Pode ser que ele não esteja mantendo a viscosidade dentro da utilização que você está dando para o veículo. Também há possibilidade do sensor de pressão de óleo estar começando a apresentar algum defeito. Manda dar uma checada nele também. Perfeito, professor. Mas eu gostaria de dizer aos amigos mecânicos que se você quer se manter atualizado e competitivo no mercado, confira os cursos online que temos para você na plataforma Curso do Mecânico. cursodomecanico.com.br Todos os cursos têm certificado e sempre temos novidades. Acesse cursodomecanico.com.br Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta ao guerreiro das oficinas. Você está com seus estudos em dia? Está atualizado? Está aqui uma oportunidade para tirar o atraso. Não perde. Perfeito, professor. E agora os últimos três comentários aqui do programa vieram do nosso mecânico responde em que comentamos sobre medição de nível de óleo a frio ou a quente. Nós fomos procurar depois da gravação. Realmente existem alguns casos e aqui estão três exemplos para vocês de medição de nível de óleo a quente. Porém tem algumas observações para a gente fazer com certeza. O primeiro é do Brígido. Sou mecânico dos veículos Honda há 20 anos e o manual de manutenção descreve o seguinte. Estacionar o veículo em superfície plana e dar partida no motor. Mantenha a rotação do motor em 3 mil rotações, sem carga e até que a ventoinha do radiador ligue. Depois desligue o motor e aguarde 3 minutos. Remova a vareta, limpe-a e instale-a novamente. Remova a vareta de nível e verifique o nível de óleo do motor. Ele deve estar entre a marca superior e a marca inferior. Se o nível de óleo estiver próximo ou abaixo da marca inferior, verifique se há vazamentos e adicione óleo do motor para trazê-lo até a marca superior. E aí, professor? Se esse é o procedimento da montadora, não há o que comentar ou discutir. Agora, olha que coisa interessante. A montadora está recomendando deixar o motor descansar por alguns minutos para que o óleo retorne ao cárter e o nível deve estar entre a marca superior e a inferior. Somente abaixo da inferior é que deve ser adicionado fluido. Próximo comentário é do Nathan Santos. Vários carros que não possuem vareta de verificação e sim marcador apenas no painel, acontece isso. Como BMW, Mercedes, Volvo, se faz a medição com o motor em funcionamento, professor? Sim, muitos modelos premium contam com esse recurso. A medição do nível do óleo dentro do cárter por sensor. Isso é um recurso a mais que alguns modelos apresentam. E o próximo é o Antônio Ricardo Olivo. O motor MWM Sprint 2.8 pede para que seja medido o óleo com o motor aquecido, 10 minutos depois de parar. Caso seja medido com o motor frio, o nível fica bem acima do máximo. Esse motor equipa S10, Troller, Frontier, entre outros. Professor? Se é o procedimento que a montadora recomenda, não há o que se discutir. O óleo deve ser medido com o motor quente. Porém, em descanso depois de um período determinado de tempo, né? Sim, como está preconizado pela montadora. Então, quando existem esses casos, o mecânico precisa ficar muito atento com essa questão de nível de óleo. É um pouco mais complexo do que todo mundo imagina e que precisa ser seguido à risca, porque lubrificação é o sangue do motor. Não tenha dúvida. O que a gente tem que ter sempre em mente é que não existe uma regra geral. Cada caso é um caso e precisa ser estudado individualmente. Pega o manual e dá uma lidinha. Mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tenha um carro parado na sua oficina esperando saber qual torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. Por enquanto é só, meu amigo mecânico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho